Em função da previsão de mais chuvas para o Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite determinou o deslocamento de frota e equipes de resgate para atender as regiões onde há maiores riscos de transtornos. As regiões que vão ser contempladas com os profissionais são os vales do Caí, Taquari, Serra Gaúcha e Litoral Norte. Quatro aeronaves, embarcações e agentes militares foram mobilizados para atuar em possíveis operações de resgate. Segundo a Defesa Civil, nos vales do Caí e do Taquari, o risco é para novas enchentes. Já na Serra e no Litoral Norte, deslizamentos de terra podem ser registrados. Além disso, também há previsão de chuva para a região metropolitana, mas não deve ocasionar grandes problemas. Somente no último fim de semana, pelo menos 19 municípios gaúchos registraram danos em função das chuvas intensas. Na noite dessa segunda-feira, o governador Eduardo Leite emitiu um novo alerta para o Estado. A chuva que a gente teve no domingo já fez elevar muito o rio, ele estabilizou, mas a partir dessa noite de segunda-feira, nós temos uma previsão de um novo volume de chuvas. Ao longo da terça-feira deve chover bastante, então as nossas atenções estão sendo voltadas nesse momento especialmente para o Vale do Taquari, para o Vale do Caí, para a Serra Gaúcha e para o Litoral Norte. Cada uma dessas regiões, de diferentes maneiras, deve ter resposta em função das chuvas. Vale do Taquari e Vale do Caí, elevação dos níveis dos rios, gerando inundações naquelas localidades, alertas já emitidos, evacuação sendo feita para proteger a vida das pessoas. Na Serra Gaúcha, a gente tem a possibilidade de deslizamentos, o solo já encharcado, deve haver novos deslizamentos por lá. E no Litoral Norte, a gente tem tanto deslizamentos por um lado, em algumas encostas, quanto a possibilidade de elevação de arroios, córregos, enfim, que são menores, mas que podem ter resposta hidrológica também.